E olha só gente, com o aumento das queimadas na região, muitos animais silvestres têm buscado abrigo na zona urbana. O problema é que muitos deles acabam sendo atropelados ou morrendo pelo caminho quando tentam fugir do fogo. Este filhote de Tamanduá Bandeira e a mãe dele estão internados no Centro de Recuperação e Triagem de Animais Silvestres da Unesp de Arassatuba. Os animais foram atropelados em uma rodovia próximo à cidade. Essa realidade tem sido comum, já que os animais tentam fugir das queimadas na mata, que são frequentes neste período do ano. Desde o início do inverno, com o clima seco, este tipo de atropelamento teve aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E 200 ocorrências de queimadas já foram registradas na região de Arassatuba. A população ainda insiste em fazer fogo, isso, o vento forte, ele vai alastrar esse incêndio e muitas vezes a pessoa acha que tem o controle daquele incêndio, mas não tem. Acaba perdendo o controle onde aciona o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros, por sua vez, também vai acionar outros apoios dependendo ali da intensidade, né, de toda essa questão. Às vezes ela passa para outra propriedade, esse incêndio ele vai, às vezes até em área de preservação permanente, então nós acionamos apoio de águia, de usina, brigada municipal. Ele tem um desdobramento muito grande. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram ainda que só em julho de 2016, na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de queimadas em todo o estado de São Paulo aumentou mais de 300%. No momento das queimadas, os animais silvestres buscam abrigo em outros locais. Quando não conseguem ir para a cidade, eles se escondem em chácaras que ficam assim, bem perto das rodovias. A dona Martinha mora em uma chácara e levou um susto recentemente quando uma onça parda invadiu o local. O animal passou o dia todo em cima de uma árvore e só fugiu na madrugada. Ela conta que desde então a onça tem aparecido com frequência. Estava andando, nós temos bezerro, nós temos porco. Ontem, está com uns três dias, estava sumindo porco, mas não sabia. Quando foi ontem, sumiu, eu e o veinho lavamos um tempo para ir atrás. As crianças não brincam mais, é tudo dentro de casa, tudo. Porque a gente tem medo. E eu e macho, ela dá uns 40, 50 quilos. Este biólogo explica que por causa das queimadas, outros animais podem ser encontrados próximo a casas. É comum as pessoas reclamarem de que cobras estão invadindo essa residência. No momento que eles saem, eles vão atravessar uma pista, há um grande número de atropelamento. Eles também podem ser queimados nessa situação toda. Sim. Queimados e quando isso não acontece, eles não são queimados, eles não são atropelados, você destrói o habitat. Então eles ficam sem recurso. Então a prática de incêndio não é só ruim para nós seres humanos em relação à qualidade do ar, mas também é muito ruim para os animais silvestres da nossa região.